Indissolubilidade do casamento São dois numa só carne Assim que já não são dois, mas uma só carne Não separe logo o homem do que Deus a juntou Replicaram-lhe eles Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher Carta de desquite e repudiá-la? Porque Moisés, pela dureza de vossos corações Vos permitiu repudiar vossas mulheres Mas ao princípio não foi assim Eu, pois, vos declaro Que todo aquele que repudiar sua mulher Se não for por causa da fornicação e casar com outra Comete adultério E o que se casar com a que o outro repudiou Comete adultério A não ser o que procede de Deus Nada é imutável no mundo Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos E em todos os países As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos Os lugares e o desenvolvimento intelectual No casamento, o que é de ordem divina É a união conjugal Para que se opere a renovação dos seres que morrem Mas as condições que regulam essa união São de tal maneira humanas Que não há em todo o mundo E mesmo na cristandade Dois países em que elas sejam absolutamente iguais E não há mesmo um só Em que elas não tenham sofrido modificações Através dos tempos Resulta desse fato Que perante a lei civil O que é legítimo num país E em certa época Torna-se adultério Noutro país E noutro tempo Isso porque A lei civil tem por fim Regular os interesses familiais E esses interesses Variam segundo os costumes E as necessidades locais É assim, por exemplo Que em certos países O casamento religioso É o único legítimo Enquanto em outros O casamento civil É suficiente Mas Na união conjugal Ao lado da lei divina material Comum a todos os seres vivos Existe outra lei divina Imutável Como todas as leis de Deus E exclusivamente moral Que é a lei do amor Deus quis que os seres se unissem Não somente pelos laços carnais Mas também pelos da alma Afim de que A mútua afeição dos esposos Se estenda aos filhos E para que sejam dois Em vez de um A amá-los Tratá-los E fazê-los progredir Nas condições ordinárias Do casamento É levada em conta A lei do amor Absolutamente Não se consulta O sentimento mútuo De dois seres Que se atraem Reciprocamente Pois na maioria das vezes Esse sentimento É rompido O que se procura Não é a satisfação Do coração Mas a do orgulho Da vaidade Da cupidez Numa palavra Todos os interesses materiais Quando tudo corre bem Segundo esses interesses Diz-se que o casamento É conveniente E quando as bolsas Estão bem equilibradas Diz-se que os esposos Estão igualmente harmonizados E devem ser muito felizes Mas nem a lei civil Nem os compromissos Que ela determina Podem suprir a lei do amor Se esta não presidir a união Disso resulta frequentemente Que aquilo que se uniu À força Por si mesmo Se separa E que o juramento Pronunciado ao pé do altar Se torna um perjúrio Se foi dito Como simples fórmula São assim As uniões infelizes Que se tornam criminosas Dupla desgraça Que se evitaria Se nas condições Do matrimônio Não se esquecesse A única lei Que o sanciona Aos olhos de Deus A lei do amor Quando Deus disse Serão dois Numa só carne E quando Jesus advertiu Não separe o homem O que Deus juntou Isso deve ser entendido Segundo a lei imutável de Deus E não segundo a lei instável Dos homens A lei civil Seria então superflua E deveríamos retornar Aos casamentos Segundo a natureza Não, certamente Porque a lei civil Tem por fim Tem por fim Regular as relações sociais E os interesses familiares Segundo as exigências A civilização E eis porque Ela é útil Necessária Mas variável Deve ela ser previdente Porque o homem civilizado Não pode viver Como o selvagem Mas nada Absolutamente Impede que ela seja Um corolário Da lei de Deus Os obstáculos Ao cumprimento Da lei divina Decorrem dos preconceitos Sociais E não da lei civil Esses preconceitos Embora ainda vivazes Já perderam O seu domínio Sobre os povos esclarecidos E desaparecerão Com o progresso moral Que abrirá Finalmente Os olhos dos homens Para os males incontáveis As faltas E até mesmo Os crimes Que resultam Das uniões contraídas Com vistas apenas Aos interesses materiais E um dia Se perguntará Se é mais humano Mais caridoso Mais moral Ligar um ao outro Dois seres Que não podem viver juntos Ou restituir-lhes A liberdade Se a perspectiva De uma cadeia Indissolúvel Não aumenta O número Das uniões irregulares O divórcio O divórcio É uma lei humana Cuja finalidade É separar legalmente O que já estava Separado de fato Não é contrário A lei de Deus Pois só reforma O que os homens Fizeram E só tem aplicação Nos casos Em que a lei divina Não foi considerada Se fosse contrário A essa lei A própria igreja Seria forçada A considerar Como prevaricadores Aqueles dos seus chefes Que por sua própria Autoridade E em nome da religião Impuseram o divórcio Em várias circunstâncias Dupla prevaricação Aliás Porque praticada Com vistas Unicamente Aos interesses materiais E não para atender A lei do amor Mas nem mesmo Jesus Consagrou A indissolubilidade Absoluta Do casamento Não disse ele Moisés Pela dureza Dos vossos corações Vos permitiu Repudiar As vossas mulheres Isto significa Que desde Os tempos De Moisés Não sendo A mútua afeição O motivo único Do casamento A separação Podia tornar-se Necessária Mas acrescenta No princípio Não foi assim Ou seja Na origem Da humanidade Quando os homens Ainda não estavam Pervertidos Pelo egoísmo E orgulho E viviam Segundo a lei De Deus As uniões Fundadas Na simpatia Recíproca E não sobre A vaidade Ou a ambição Não davam Motivo Ao repúdio E vai ainda Mais longe Pois especifica O caso Em que o repúdio Pode verificar-se O de adultério Ora O adultério Não existe Onde reina Uma afeição Recíproca Sincera É verdade Que proíbe Ao homem Disposar A mulher repudiada Mas é necessário Considerar Os costumes E o caráter Dos homens Do seu tempo A lei mosaica Prescrevia A lapidação Para esses casos Querendo abolir Um costume Bárbaro Precisava Naturalmente De estabelecer Uma penalidade Que encontrou Na ignomínia Decorrente Da proibição De novo casamento Era De qualquer maneira Uma lei civil Substituída Por outra lei civil Que por sua vez Como todas as leis Dessa natureza Devia sofrer A prova do tempo Dessa natureza Que por sua vez Para eles A CIDADE NO BRASIL